Ela foi uma das participantes mais intensas do BBB 23, não economizou palavrões e o público amou esse jeitinho dela. E além de tudo, ela canta muito, com uma voz maravilhosa. Chega mais, Bruna Grifão! Muito bom ter você aqui. Obrigada, amiga. Tô muito feliz, tá? Eu também tô muito feliz. Que a gata vai estrear aqui, que vai cantar pela primeira vez, que ela é a cantora. Cantora. E vai performar pra gente. Sim, senhora. É isso? É isso. Então, ainda não faz nem um mês que você saiu do BBB. Aí eu quero saber, assim, se já deu pra encaixar um pouco aqui fora, ou se você ainda tá processando tudo? Ah, eu tô processando ainda tudo. Mas assim, tô muito feliz. Muita coisa, né? Muita coisa. Quando a gente sai, é tipo assim, um turbilhão de coisas. Mas tô muito feliz. Tô começando a me encaixar ainda. Tô desacostumada a viver sem as coisas da casa, as câmeras, o microfone. O pé. É, o pé. A gente tem um pé aqui. Tem? Vocês imitam? Não, pelo amor de Deus, eu tenho trauma. Não bota. Eu também tenho. Mas é isso, eu tô muito feliz, muito feliz. Que bom, eu fico feliz por você. A gente se encontrou, eu vi que tá bem felizinho. E por falar em BBB, nós ainda não estamos, assim, totalmente recuperadas. Pra falar nisso, né? Tá a festa da nossa amiga Marvila. Na última segunda-feira, numa segunda-feira, a gente tava ali, eu saí daqui, fui direto pra festa. E foi assim, muita jogação, muita rabo pra cima, muita rabo pra baixo, tá? Eu falei, eu vou lá, eu tô cansada, eu falei assim, eu fui morta, gente, saiu de um programa aqui caótico. Aí eu saí, cheguei, falei, não, vou dar só um abraço da Marvila. Rapidinho, vou passar rapidinho. Fiquei até seis horas da manhã abraçando a Marvila, gente. Foi isso mesmo? Não foi isso? Eu lembro quando eu te encontrei, tinha acabado de chegar e você falou, não, amiga, eu tô muito cansada, cara, eu vim aqui só dar um beijo mesmo, porque assim, deu, eu tô exausta e eu, cara, eu entendo, não, difícil, corta, para no palco, seis horas da manhã, fazendo a Marvila. De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Olha no que deu, roda aí pra gente. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Descalça. Eita, descalças, as duas descalças. Eita, joga. Meu Deus. Descalança, não é um pé, não. Até o Gabriel se jogou, gente. Eu não vou cantar, eu vou ficar quietinha, corta o microfone na mão. Eu falei, não, não tem condição de cantar, porque eu fiquei, assim, alteradinha, muito rápido, tu viu? Aham. A gente começou, não, 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 não. Aí eu falei, não, 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 não. Não tem condição de cantar, né? E aí, corta, para pé. E aí, corta, para a gente ir no palco, como, microfone. Mas foi muito bom. Foi muito boa. Eu ainda tô de ressaca. Obrigada, Marvila. Marvila, obrigada por tudo, Marvila. Gratidão. Ó, e aí? Eu ouvi uma história, assim, rolou uns beijos na festa, assim, mais ou menos. Rolou? Não, você sabe que não. Rolou? Não rolou, não rolou. Foi um vídeo gravado fora de ângulo. Ah. Mas foi mesmo, depois saiu o vídeo de verdade, realmente, a gente tava conversando no palco. Não rolou? Só uma conversinha. Uma conversinha. Só um papinho. Caiu no meu papinho. É, isso aí. Já era. E a gente quer ver você aí de casa participar do TVZ. O aniversário da Marvila foi um babado só. E agora, eu quero saber da sua perversão. E uma foto legal, assim, de festa, para mandar para a gente. Pode ser aniversário, carnaval. Chá de bebê. 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 Chá de bebê é incrível. Sempre. Churrasco de domingo. Pode ser aquele aí, ó. Aquela que você adora, assim, dar uma olhadinha no celular. E pode mandar uma pergunta também, que a gente responde tudo. A gente não foge de nada, né, Bruna? Exatamente. A gente não foge de nada. De nada. É retíssimo. Entendeu? Tchau.